Boa tarde, pessoal. Pessoal, hoje eu vou mostrar meus pezinhos de melancia, do jeito que está, o tamanho que está já, e vou chegar a uma terra neles, que tem que chegar na terra, né? Que é para poder eles crescer saudável e viçoso, né? Ficar viçoso, bonito. De vez em quando tem que chegar uma terrinha neles. Aí eu vou chegar a terra neles, esteca eu não vou colocar não, está bem estecado. Bem mesmo. E vou molhar eles, né? Molhar porque precisa molhar. Está muito seco o tempo, faz até um punhado de dia que choveu. Tem muito tempo já que deu uma chuva boa para molhar a terra. Aí eu vou chegar a terra e vou mudar uns pezinhos de tomate. Onde não nasceu, teve uns três que não nasceu. Tem uns lugares que nasceu bons, né? E outros que não nasceu. Aí, ó, esse aí nasceu três, aquele lá nasceu quatro, e o outro já não nasceu. Não sei o que foi, mas é assim mesmo, né? Três lugares não nasceu, e três lugares nasceu. É, então eu vou chegar a terra na melancia. Mostra a essa como é que elas estão. É, eu achei que elas estão bonitas. E esse aqui nasceu três pés, eu vou arrancar um. Esse do meio. Pegar essas folhinhas aqui, ó. Essa aqui porque essa quer ficar aqui. E dá uma fofadinha assim na terra devagarzinho, ó. Para não machucar a raiz deles, né? Eles gostam que fofa a terra devagarzinho. Um jeitinho, né? Eu estou mexendo com enxadão. Enxada deu... Enxada bagunçou. Tem que arrumar a outra. E vamos, chega a terra. A planta gosta que mexe com ela, né, irmão? Gosta, né? Isso aqui é para a água não escorrer na folha molhar, né? Você, ó, um buraquinho para... A água não escorrer. Ela gosta que mexe com ela. Assim, ó. Chega até... Desde enquanto. Vê se estorra um grande aqui. Vê se estorra um grande aqui. Essa aqui está estecada. Ela está cheia de esterco aí no ponto. Então, não precisa colocar mais. Agora é só ir fofando de vez em quando, mexendo com ela, que ela gosta, acha bom. Molhar, né, pessoal? Molhar. Agora é molhar. É seca. Cuidar dela. Vai dar melocê. Com fé em Deus. Esse aqui, ó. Esse aqui vai ficar aqui que é para a água. Dá para molhar, fica aqui no buraquinho, não escorrer. Agora vamos para o outro. Dá uma popadinha. Logazinho. Porque os palos que eu coloquei, tem que arrancar, né? Está colocando fundo, mãe. Está não? Não. Está bem fofinho, mas pôs uma palha, né? Ah. Está até afundando. De resto de mato, né? É. Está até afundando. É, ficou fofinho. É. Aí a raiz cresce bem, né? Cresce. O que a gente zela, cuida, com amor, né? A gente tem que fazer as coisas todas com amor, senão... Gostar, né? Com raiva, não. Gostar. Mas isso aqui vai ficar. A senhora vai mudar os trens agora mesmo, os tomates? Uai, não sei. Se eu mudar agora, eu deixo os trens em cima um pouquinho, né? Acho que eu vou deixar crescer. Vou ver, vou olhar aqui, vou terminar aqui também. Terminei, ó. Terminei aqui de chegar até a melancinha. Agora eu vou mudar os tomates. Eu falei que eu ia mudar e depois eu falei, ah, não vou não, deixa crescer mais. Mas está na hora. Está na hora de mudar. É, isso aí perde a força, né? É, perde a força. E eu vou mudar, depois eu vou molhar. Aí eu já molho tudo. Já faz o raleio aí também logo, né, mãe? Para poder... Deixa só os que vai ficar. É. É um pezinho, não é? É. Só um pezinho. Eu não sei se... Ih, deu certo. É só um pezinho. Deixar dor e rama demais. Chega uma... Uma terrinha nisso depois, né? E aí você vai... E aí você vai ficar a raiz. E ele pega fácil, né? Entende? Só que vai ter que tampar, né? Esse aqui não deu certo. Deixa que me dar. Pega. Pega fácil. Pega fácil. Pega fácil. Não é isso, não é o que eu vou fazer. Pega fácil. 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 com as varas para amarrar isso. Nós temos que amarrar logo, porque nós estamos crescendo aí. Vamos ver. É um sete. Oi pessoal terminei mostra aí como é que ficou né é os tomates aqui é os tomates mudei duas mudinhas só cheguei terra nesse e fiz a secadinha que é para não jogar água e não escorrer e a gente tem que topar que é para poder a água entrar aí ó eu dei só dois e agora eu vou molhar isso aqui é os melancias vou começar a dar melancia essa aí ó tanto que fica bom molho fofa na terra é bom demais e três dias tá o dobro desse tamanho é por dez mesmo que o pé delas vamos ver né pessoal se nós vamos colher melancia né eu acredito que sim alguém tem muito aí eu acredito que nós vamos colher sim dá muita melancia só não sei se vai crescer muito mas o tamanho que ela ficar dando para madurar fininha ficando docinha tá bom é o da época né mas essa que é época boa também né quando chove muito assim as eu não gosto muito não então faz a mela né é mas eu falo assim a água né é a água e aí pessoal terminei de molhar molhei as melancia arrumei mudei o tomate e ajeitei a terrinha fiz sujeitinho sem pago não escorrer poupi a terra ó a terra chupa você poupa a terra chupa para dentro da terra raiz e esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo ativa o sininho inscreva-se no canal e até o próximo vídeo fica todos com Deus tchau pessoal um abraço e aí Obrigado.